Abertura Novamente juntos, no plantão de respostas. Muitas pessoas acreditam que ser espírita é acreditar na existência dos espíritos. Isso é correto? Não, essa pessoa entrou no espiritismo, mas o espiritismo não entrou nela. É tão importante esta frase, porque se declarar espírita é acreditar no espiritismo, mas o espiritismo entrar dentro da pessoa é diferente. Há diferença entre ser espírita e o verdadeiro espírita? Ah, exatamente isso que nós dissemos. O verdadeiro espírita não só procama a sua religião, mas faz da religião uma bússola em sua vida. Então, o verdadeiro espírita, ele aprende que o espiritismo tem que ser uma bússola na sua vida. Então, esse é o verdadeiro espírita, é aquele que vai se esforçar para ser aquilo que o espiritismo ensina. Porque acreditar na espiritualidade, todas as criaturas que acreditam na espiritualidade, elas realmente, elas podem dizer que são espíritas. Mas ser espírita é conhecer Kardec. E conhecer Kardec nos dá uma responsabilidade muito grande. Então, não se pode ser espírita sem conhecer Kardec. O espírita realmente tem que conhecer Kardec, que foi quem codificou o espiritismo. Agora, ser espiritualista, ora, tem muitas religiões que são espiritualistas, que nós respeitamos profundamente. Mas espírita é quem conhece e pratica Kardecismo. Qual a definição de um homem de bem? Um homem de bem é aquele que pratica o bem, não só que fala sobre o bem. Então, quando muitas vezes nós falamos que Chico Xavier era o que representava um homem de bem, por quê? Porque ele era um espírita kardecista, mas ele representava o espiritismo como um homem na sociedade. Um homem de bem é aquele que não prejudica ninguém, que só não fala, mas faz. Denominar alguém como verdadeiro cristão ou verdadeiro espírita tem, por definição, os mesmos preceitos morais? Há diferenças? Os preceitos morais independem de você ser espírita ou não. Todos nós devemos ter numa sociedade. Até aquele que não acredita em Deus e que é ateu, mas ele tem os princípios morais, ele está acreditando na criação de Deus. É tão bonito que os princípios morais, se você até nem religião tem, mas você acredita no ser humano, no seu irmão, e ele é a criação de Deus, você está acreditando em Deus automaticamente. Então, você acreditar só não basta. Você tem que fazer por ter essas leis morais incrustadas no seu espírito. Isto é um homem de bem. O Espiritismo vem trazer um novo entendimento moral sobre a prática moral ensinada por Jesus? O Espiritismo, ele vem esclarecer que muitas vezes o mal é ignorância da nossa parte. E que se você aprende a agir bem, você vai automaticamente crescendo em suas leis universais de Deus. Não acreditar que Deus tenha te criado um ser pior e outro melhor. Deus nos criou todos simples e ignorantes. Então, as leis morais nos ensinam isto. É que Deus não criou o mal, criou o bem. Nós é que fazemos o mal por ignorância. Pessoas buscam auxílio dentro de uma casa espírita por diversos motivos. Muitos nem desejam trabalhar ou participar de grupos de estudo. Podemos dizer que estas pessoas são espíritas? Elas estão buscando ser espíritas. E nós não podemos desampará-las. Devemos dar o exemplo. Porque se ela entra numa casa espírita, com outros preceitos que não aquilo que a casa ensina, e a casa não pode ensinar nada mais do que ela sabe, quem está falhando é a casa espírita. A casa tem que ensiná-la que todos nós podemos agir melhor. E ela, através do exemplo, vai aprendendo. Então, não valorizar esta pessoa que entrou na casa, porque ela não conhece estes preceitos, é que é o errado. A casa espírita não está preparada nem os elementos que a dirijam. Então, nós temos que estar preparados como aquele pai que abriu os braços um dia e nos amparou. E quais seriam, então, os deveres de um trabalhador espírita dentro de uma casa espírita? Aculturar-se, aprender isso, que nós temos que amparar. Se nós um dia fomos amparados numa casa espírita, nós não podemos permanecer anos a fios, sempre buscando ser auxiliado pelos espíritos. Nós temos que fazer a nossa parte, trabalhar, trabalhar. Então, há pessoas que ficam na casa esperando sempre serem recompensadas. Melhoram, saem, vão cuidar da vida, depois voltam, pedem outra vez, acreditam. Se dizem espíritas, mas não aprenderam que ser espírita é ser atuante. Primeiro em si próprio, depois no próximo. Então, ele nem pode ajudar o próximo porque ele não se ajuda. Ele só pede ajuda. Ajuda os espíritos. Eu vou na casa espírita porque ela vai falar com os espíritos e os espíritos vão me ajudar. Mas ela não se ajuda e nem ajuda. Então, nós temos que ajudá-la. O que dizer nos casos de trabalhadores de algumas casas espíritas que afastam-se da leitura e prática dos ensinamentos contidos dentro das obras básicas codificadas por Allan Kardec? Porque ser espírita dá trabalho. Dá trabalho no sentido que você tem que crescer espiritualmente. Você tem que sair dentro desta ostra que nos fechamos de egoísmo. Você tem que mudar sua vida, seus hábitos, sua maneira de falar. Você tem que aprender a perdoar. Você tem que aprender a entender. Você tem que aprender a ensinar. E você tem que sair, muitas vezes, da zona de conforto. Então, ser espírita dá trabalho. Mas é o começo de um progresso espiritual, muitas vezes, que você desconheceu. Porque você ficar rezando e fazer na sua casa, no conforto da sua casa, só aquilo bem abrigado e bem alimentado, dá muito menos trabalho do que você enfrentar situações, às vezes, que não são as mais condicentes com o seu estado. Do ponto de vista evolutivo, como podemos analisar os espíritas que falharam nos seus compromissos morais dentro da doutrina espírita? Como todos aqueles que nós falhamos, mas segundo a responsabilidade que nos dão ao conhecermos o espiritismo, é uma responsabilidade grande. Por isso, o brasileiro, por exemplo, que ele tem um conhecimento muito grande das obras kardecianas de um Chico Xavier, ele tem um compromisso com o espiritismo imenso, ele não pode se acomodar, ele tem que trabalhar. Você vê isso e acredita, mas não basta só acreditar. Tem que pôr a mão no trabalho e o arado e levantar a terra, sair e trabalhar. Então, se você não faz isto, você parte para o mundo espiritual com um compromisso muito grande. O Pai te deu todas as armas para você crescer e você não a usou com dignidade. Atualmente, existe um processo burocrático nos trabalhos assistenciais de algumas casas espíritas e na preparação de novos trabalhadores com cursos e certificados dentro de uma casa espírita. Isso é o suficiente para tornar um trabalhador um bom espírita? Meu Deus, se fosse, nós estaríamos vendo realmente as casas espíritas, até abonando estes certificados. Mas o que nos dá o certificado de espíritas bons não somos nós, nem certificado nenhum. É aquele a quem você serve, é aquele que realmente recebeu alguma coisa de sua mão, mesmo quando encarnado. Nós vemos como pessoas, por exemplo, que receberam de alguns médiuns benefícios imensos, eles hoje acreditam e fazem uso para que estes benefícios possam ser retribuídos através dele. Então, ser espírita não tem um certificado, a não ser o dia a dia, 24 horas de trabalho espírita. Dentro de uma casa espírita, tem pessoas que buscam o prestígio por pessoal? Tem. Uma casa espírita não é diferente de qualquer outra casa religiosa. Há pessoas que vão e buscam aquilo que eles desconhecem, que nesta casa não lhes pode ser lidado. O prestígio do mundo espiritual não é assim que a gente consegue. É através do merecimento. E ninguém pode pôr merecimento na mão do outro. Cada um só tem aquilo que planta. Então, na casa espírita, ele vai aprender a se permanecer, se ela tiver uma boa direção, que ela vai ter que aprender a plantar. Se ela planta, ela vai colher. O que o outro plantou, o fruto não é dele. Por exemplo, o que o Chico plantou, o fruto não é meu. Mesmo tendo convivido com ele muito, e às vezes dizem, a dona Nena, a dona Nena só vai responder por aquilo que ela plantou. É o que ela vai colher. Porque o que o Chico plantou, a semente que ele plantou, nos brotaram, em outros não. Mas aquele que vai brotar, o terreno dele é dele. Então, ninguém tem prestígio à custa do outro. O que é essencial numa casa espírita para decidirmos por frequentá-la? Que ela possa realmente nos dar conhecimento e trabalho. Conhecimento para que nós não erremos maculando a doutrina. Se a casa espírita leva o espiritismo com Kardec, ela precisa ter conhecimento, realmente conhecimento para que ela possa ajudar o próximo. E oportunidade de trabalho é muito importante. E trabalho para todos, para intelectuais, para pessoas sem um conhecimento doutrinário. Desde que ela se predisponha a trabalhar, nós devemos ter a obrigação de dar a ela oportunidade para que ela trabalhe na casa espírita. Quando uma casa espírita não corresponde ao que esperamos dela, devemos tentar modificá-la ou devemos nos mudar para outra casa? Não devemos causar guerra na casa espírita. Se você pode ajudar esclarecendo, deve fazê-lo. Guerreando nunca, absolutamente, se afaste. Vá procurar uma que você se afine. Agora, se você sabe mais e pode ajudar, deve ajudar, sem guerrear. Existem pessoas que frequentam mais de um centro espírita. Isso é bom? Bom, seria que navegasse um pé em cada canoa. Você não vai navegar bem. Você tem que ter os dois pés na canoa e os dois braços para remar. Numa canoa só. Se você tiver um pé em cada canoa, vai afundar. E sobre os que frequentam também templos de outras religiões, o que dizer sobre isso? Vai confundir a mente. Porque você deve conhecer o máximo que puder das religiões e de tudo. Agora, frequentar é outra coisa. Por quê? As religiões, elas muitas vezes divergem no sentido. Uma diz que pode fazer isto, a outra não pode. Uma pode acender velas, a outra não é necessário acendê-las. Uma pode fazer oferendas, a outra diz que não é necessário. Vai fundir sua cabeça. Há vantagens em se dedicar, então, a um centro somente? Não. Você tem que se dedicar e estudar. E saber aquilo a que você se adapta mais. E o que gosta. E sem conhecer, você não pode eleger. É isso que é o importante. Vai à casa espírita e conheça a obra. Estude. Se você não se adapte e vai procurar outra religião, faça a mesma coisa. Mas procure aquela em que você se enquadre. Não fique salteando daqui pra lá. Quais espíritas são exemplos dos princípios a serem seguidos para nos tornarmos um verdadeiro espírita? Aqueles que trazem o exemplo na vida das leis morais. Seja ele médium ou não. Porque, por exemplo, a mediunidade não indica divindade. Isso é tolice. Então, a pessoa, às vezes, quer ser líder porque ela tem uma boa mediunidade. Isso não dá liderança à doutrina espírita. As leis morais é que devem fazer do espírita um bom espírita. E essas leis morais estão exatamente na codificação. É possível ser espírita sem seguir Kardec? Espírita kardecista, não. Agora, espiritualista, sim. É aquilo que nós dissemos. Você pode ser espiritualista sem seguir Kardec. Mas ser espírita sem seguir Kardec, não. Tem que estudar Kardec. Estudá-lo bem. E conhecer tudo o que ele dizia através da codificação. Então, você é um espírita que sabe. Depois, aí, tem o campo aberto para praticar dentro da casa espírita tudo o que você sabe. Até a próxima semana, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho